Eu ainda te amo, não consegui te esquecer Nem mesmo a morte foi capaz de arrancar você de mim Eu ainda lembro do nosso grande amor Nem mesmo a morte foi capaz de afastar você de mim Eu continuo aqui, lutando contra os meus sentimentos Não, não quero te esquecer, enquanto vida eu tiver te amarei Eu continuo aqui, lutando contra os meus sentimentos Não, não quero te esquecer, enquanto vida eu tiver te amarei Leio todas as cartas que você me escreveu Eu, nelas encontro forças pra poder continuar Quando bate o desespero, peço a Deus pra que eu possa suportar Mas não quero nunca esquecer você, meu verdadeiro amor Quando bate o desespero, peço a Deus pra que eu possa suportar Mas não quero nunca esquecer você, meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor Não quero nunca esquecer você, meu verdadeiro amor Não quero nunca esquecer você, meu verdadeiro amor